Se você fosse hoje o presidente da república, você fecharia o congresso nacional? Não há menor dúvida, daria golpe no mesmo dia. Pau de Arara funciona, eu sou favorável à tortura, tu sabe disso. E o povo é favorável também. Através do voto você não vai mudar nada nesse país, nada, absolutamente nada. Só vai mudar, infelizmente, quando um dia nós partirmos para uma guerra civil aqui dentro e fazendo o trabalho que o regime militar não fez, matando uns 30 mil. Começando com o Fernando Henrique Cardoso. Não deixar para fora não, matando. Se vai morrer alguns inocentes, tudo bem. Tudo quanto é guerra, morre inocente. Eu sou estuprador agora. Jamais iria estuprar você, Maria do Rosário. Porque você não merece. Vagabunda! Vamos fuzilar a petralhada aqui do Acre. Já que eles gostam tanto da Venezuela, essa turma tem que ir para lá. Violência se combate com violência. Oh, preta Gil, eu não vou discutir promiscuidade com quem quer que seja. Eu não corro esse risco do meu filho se apaixonar por uma negra. E meus filhos foram bem educados e não viverem em ambiente como, lamentavelmente, é o teu. Foram quatro homens. À quinta, eu dei uma fraquejada e veio uma mulher. Se eu chegar lá, não vai ter dinheiro para ONG. Esses inúteis vão ter que trabalhar. Se eu chegar lá, no que depender de mim, todo cidadão vai ter uma arma de fogo dentro de casa. Não vai ter um centímetro demarcado para a reserva indígena ou para a quilombola. Se o filho começa a ficar meio gayzinho, leva um couro. Ele muda o comportamento. Seria incapaz de amar um filho homossexual. Não vou dar uma de hipócrita aqui. Prefiro que um filho meu morra num acidente do que apareça com um bigodudo por aí. Para mim, ele vai ter morrido mesmo. Eu sou liberal. Se eu quero empregar na minha empresa, você ganhando dois mil por mês e a dona Maria ganhando mil e quinhentos, se a dona Maria não quiser ganhar isso, que procure outro emprego. O patrão sou eu. Orgulho da história de vida do Hitler não tenho, né? O que você tem que entender é o seguinte. Guerra é guerra. Ele foi um grande estrategista. O senhor já deu uns sopapos em uma mulher alguma vez? Já. Era garoto no Eldorado, uma menina que forçou a barra para cima de mim. Como eu estava solteiro na época, esse dinheiro do auxílio moradia eu usava para comer gente. Eu vou dar carta branca para a polícia matar. Não vão encontrar sossego. E eu tenho imunidade para falar que sou homofóbico sim. Com muito orgulho. Essas frases definem com a mais absoluta precisão o caráter perverso de seu autor. São tão deprimentes, são tão desrespeitosas, agressivas, anticristãs, que eu não tive coragem de ler olhando para vocês. Obrigado por assistir. Obrigado. Obrigado.